É de 230 hoje É de 230 hoje 1 Vinny E aí E aí Vamos lá. 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 Caralho. Caralho, velho. Olha o que deu ali. Vamos lá. 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 Caralho. Vamos lá. 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 Joga ela lá assim. Vamos lá. 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 Bora. Bora. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí? Aqui, ó. A XCF também tá com sede. Deitou igualzinho, Renatinho, igualzinho. E aí? 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 Oh!